Foi deflagrada na manhã de hoje a operação Saturação em Jaraguá do Sul. E eu estou aqui nesse momento na sala de controle dessa operação, que envolve uma logística bastante especializada. Ao meu lado está o comandante do 14º Batalhão, Márcio Leandos Reisdorper. Comandante, que operação é essa? Operação Saturação, uma grande concentração de policiamento ostensivo numa localidade. Então hoje nós escolhemos o Jaraguá 84, por algumas questões de índices criminais que nós analisamos. Estamos fazendo esse fecha-bairro, por assim dizer. E com isso, um evento teste para o batalhão testar a capacidade operativa e se precisar de fecha um ou mais bairros da cidade ou até uma cidade de nossa área de atuação do 14º Batalhão. É uma operação teste, porém real. Uma operação teste, porém real, e nós precisamos sempre transmitir para a população essa sensação de segurança de que a polícia militar é forte e está preparada para qualquer situação. Hoje é numa região da cidade, mas se preciso for, poderá ocorrer na cidade toda. Pode ser na cidade toda, né? Se funcionar pequeno, funciona grande. A gente sempre fala isso, né? Se precisarem, com apoio de outros batalhões e do Comando Geral da Corporação. Muito obrigado. Conversamos, portanto, com o comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar de Jaraguá do Sul, repórter Jaraguá Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.